Para entender a história de Seben e Seben, afirma, precisam primeiro entender a história de Phil Ken Seben, o homem. Nascido na pobreza da classe média americana, o jovem Phil, ou Phil, como era conhecido, passou a sua infância na oficina do pai, um artesão especializado em fazer espetos afiados para os ricos. Lá, ele aprendeu o valor do trabalho duro, ajudando o pai a entalhar, lixar e envernizar os espetos afiados. Quando cresceu, Phil foi convocado e serviu um total de oito horas. Uma unidade de desativação de bombas. É vermelho ou rosa, eu não sei dizer. Que droga. Ah, sim, está melhor. É, vermelho. Olha só, está solto. Após dar baixa, Phil dedicou sua prodigiosa energia a pilotar sozinho o Audaz rumo à vitória na Copa América. E levar seu trenó ao primeiro lugar em Aedita Road, a vencer a corrida de esqui na Suécia e o Rally Paris-Dakar. E a ganhar o prêmio de homem mais forte do mundo. Mas essas aventuras, como todas as aventuras, chegaram ao fim. Phil voltou, vestiu seu terno de flanela cinza e juntou-se à força produtiva. Reconstituição. Então aconteceu o acidente que daria a Phil Ken Seven sua mais notável característica facial e levaria sua vida para um caminho diferente. Treinamento Funcional. Versão Brasileira, Van Bahrer. Phil deixou crescer o bigode para esconder a cicatriz. Ao trabalhar sem descanso no seu próprio caso, ele processou com sucesso o fabricante do clipe que o cegou. Com o dinheiro, abriu sua própria firma com o irmão gêmeo Bill, que não valia a pena mencionar até agora.